Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos a mais um Portal do José. Obrigado pelo carinho de vocês, as mensagens. Muito bacana estar aqui fazendo esse papo com vocês no dia a dia. E hoje fiz esse programa extraordinário porque tem muita gente aflita, super indignada com a soltura do Queiroz. Pois bem, analisando de uma forma muito fria o que acontece no Poder Judiciário do Brasil, não é errado a gente adivinhar o que vai acontecer. E o que vai acontecer vai ser o retorno de Queiroz para a cadeia. As circunstâncias que fizeram que ele recebesse um habeas corpus de presente e a sua esposa um habeas corpus espírita, porque ninguém nunca viu isso na face da terra, esse tipo de situação, você conceder um habeas corpus para alguém que está foragido, está descumprindo uma decisão judicial, realmente isso não se viu na face da terra ainda. Foi uma inovação muito grande. E o ministro do STJ, o Noronha, que fez isso também de uma forma que está chocando o Poder Judiciário de uma maneira geral e as más línguas dizem que ele está fazendo isso como uma espécie de pré-vassalagem para conseguir a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, é bom lembrar para vocês que essa nomeação não é automática, não. Ela vai ter que passar por uma sabatina no Senado. E aí, resta saber se esse candidato, se ele será uma figura confiável, né? Porque alguém que muda comportamento jurídico, enfrenta o sistema jurídico brasileiro por uma questão eminentemente pessoal, como está se aparentando, essa figura não é digna de muita confiabilidade, né? Então vai ter que fazer muita política, mas alguns ministros não chegam até essas cortes porque são as melhores pessoas do mundo. Não existe ministro do Supremo Tribunal Federal que está ali simplesmente por uma questão casual. Ninguém foi buscar um ministro na sala de aula, no trabalho, numa faculdade. Não. Todos eles se articulam ou tem gente articulando, ou tem instituições articulando para que eles cheguem nessa posição. O ministro da Suprema Corte Brasileira sempre é uma figura indicada e aí tem um jogo político muito grande. E o ministro Noronha do STJ, que deve ambicionar virar ministro da Suprema Corte, deu essa decisão totalmente estapafúrdia e isso vai ser cassado. Eu não tenho a menor dúvida. Muitos advogados ingressam com determinadas medidas judiciais em todas as instâncias dependendo do juiz plantonista ou dependendo de quem é o titular em determinada vara ou tribunal. Isso acontece, se não for um episódio novo. Vamos lembrar aqui que teve um episódio em 2018 onde um habeas corpus também foi impetrado a favor do ex-presidente Lula no plantão de um desembargador e aquilo criou-se uma celeuba muito grande. Houve uma operação no judiciário como também nunca se tinha visto e esse habeas corpus foi cassado. É só vocês pesquisarem na internet que está cheio de informações em relação a isso. É um direito do advogado tentar as melhores ferramentas. E muitas vezes há uma proximidade muito grande entre o interesse de quem está peticionando, a habilidade e conhecimento do advogado que está peticionando e o interesse do magistrado se ele não tiver uma isenção total. Então vamos aguardar porque essa história vai ter muitas reviravoltas. Não fiquem angustiados com isso não. Eu quero trazer uma mensagem positiva para vocês hoje, porque hoje é uma sexta-feira que está ancorada em alguns trechos de uma canção de Guilherme Arantes chamada Amanhã. Olha, tudo o que está acontecendo no Brasil, eu já comentei com vocês, essas situações estão estimulando todas as pessoas que estão se indignando. É uma indignação positiva para que a gente saia da nossa caverna, saia das nossas casas, a gente saia da nossa timidez e a gente faça alguma coisa para reagir contra essa situação toda que a gente está vivendo no nosso país. É por isso que eu vim aqui para a internet, por isso que eu abri esse canal e eu acho que é por isso que muita gente está vindo para cá, as pessoas estão se dando a mão, como a gente diz, ninguém solta a mão de ninguém. Tem muita coisa para a gente fazer, obviamente nós não pensamos iguais, nós que estamos aqui nesse espaço, as nossas diferenças a gente tem que discutir, mas num plano superior, no campo da civilização, no campo do conhecimento, no campo da cordialidade, no campo do respeito. O que nós temos que combater hoje é o obscurantismo, e aí não fique triste não. Vamos enfrentar esse pessoal, a gente tem que entender o que está acontecendo para que a gente não permita mais que aconteça isso no Brasil. E a frase, o pensamento é Amanhã, nem mais um mistério, acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade, há de imperar, há de imperar. Então a gente vai ter um melhor dia aqui no nosso país, isso aí não tem como a luz do sol ser aplacada. A gente viu, ao longo da história da humanidade, muitos movimentos, movimentos políticos, a gente teve o comunismo como uma ideia, o socialismo também como uma ideologia, como uma ideia, a gente teve o liberalismo, e no Brasil se criou um troço chamado gadismo. O gadismo é a reunião de pessoas com pouquíssima inteligência, pouquíssima razoabilidade, que são unidas ou que ficaram unidas para criarem um mundo diferente. Nesse mundo diferente, todos têm direito de se xingarem, sem limites. Você pode xingar qualquer pessoa, você pode ofender, tudo é permitido. Todas as pessoas têm o direito de andarem armadas. Todo mundo tem o direito de possuir a sua arma. E as pessoas podem se organizar em grupos. Esses grupos podem ganhar o apelido de milícias, onde você pode ter uma arma na mão e uma bíblia preferencialmente vendida pelo pastor Malafaia ou pelo pastor Edir Macedo. É óbvio que nesse mundo ideal, nós temos que ter muitas árvores para serem queimadas ou serem derrubadas, porque senão não tem graça. Nesse mundo também não existe três poderes. Isso é uma coisa que a civilização criou, uma coisa ultrapassada. O certo é ter o único poder concentrado na mão de um grande intelectual chamado Jair Bolsonaro. Obviamente, o conselheiro desse intelectual é um que está num nível superior chamado Olavo de Carvalho. Os militares serviriam, então, apenas para reprimirem as pessoas que pensam de modo diferente. Em todas as escolas, você teria lá uma foto do Olavo de Carvalho sobre o quadro, ou sobre os laptops, os computadores, e sempre um militar do lado de fora fazendo algum tipo de escolta. Eu estou apenas fantasiando aqui, porque que mundo é esse que essa gente pensa o tempo todo com seus fantasmas? É óbvio que no gadismo você teria o dia nacional do gado, que teria figuras como essa. Eu gosto de lembrar sempre a existência dessas criaturas, porque é contra esse tipo de situação que a gente tem que se unir, a gente tem que conversar, a gente tem que lutar. Então, vamos relembrar aqui o tipo de ícone gadista que nós temos no Brasil. Vamos lá. Patriotas, venho de longe, em sagrada missão. Dia 15 de março, venha comigo contra os comunistas e traidores da pátria. Vamos resgatar nosso país. Então, meus amigos, é contra esse tipo de situação que a gente não pode ficar desanimado, baixar a nossa crista. A gente não pode se acovardar nem ficar tímido diante da cretinice, diante da imbecilização. Porque a razão, a gente ter o bom senso, a verdade, é um troço que, quando atinge uma pessoa em cheio, muda a vida da pessoa. As pessoas estão atacadas por esse problema do gadismo aqui no nosso país. Isso é auxiliado pelos grandes meios de comunicação, como eu fico dizendo para vocês sempre. Isso é uma metodologia, isso é ciência. Os meios de comunicação ajudam o povo brasileiro a ficar na ignorância, no obscurantismo, na falta de informação. E a informação que é dirigida ao povo, ela é pasteurizada, ela é direcionada, ela visa gerar um comportamento e uma reação dessas massas, dessas pessoas todas que estão indefesas nos seus lares. Então, ainda bem que existem esses tipos de espaço aqui, que antes era restrito às minhas salas de aula, e agora a gente pode conversar, a gente pode expandir para outras pessoas. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar com vocês. Tem mais a questão do Hélio Schweissman, que o ministro da Justiça está querendo processar um jornalista filósofo por conta de um texto. E, para finalizar, mais uma vez, a gente tem que comentar algumas coisas relacionadas à live do Bolsonaro, que a gente comentou aqui e a gente salientou como o presidente da República Federativa do Gado, como ele fala mentiras, como ele tem uma irresponsabilidade. Porque ele veio para público dizer que toma cloroquina, mas para ele é mole. Assim não vale, presidente da República Federativa do Gado, porque o senhor tem um médico e faz exame cardíaco ali um atrás do outro, o senhor tem o oxímetro no seu dedinho medindo a sua oxigenação, o senhor tem um secto de puxa-sacos, o senhor não tem que ficar em fila, não fica dentro de ambulância, o senhor não está correndo risco, o senhor está super protegido. Então, para o senhor ficar fazendo apologia da cloroquina, é mole. E sublinhando, mais uma vez, é mentira essa história que o presidente defendeu, que teve soldado na guerra do Pacífico, na guerra do Atlântico, guerra que aconteceu no século passado, que alguém precisando de transfusão de sangue recebeu água de coco na vez e sobreviveu. Gente, isso é papel de um presidente, de alguma coisa séria, Se ele fosse síndico numa reunião de condôminos e falasse uma coisa dessa, ele perderia o cargo no outro dia, mas o cara é presidente da República Federativa do Gado, porque muita gente não se sente representada por essa criatura. Eu nem vou colocar os trechos aqui, porque tem gente que já me pediu algumas coisas. Para eu não falar o nome do presidente, para me referir de outra forma, e não colocar a voz e não colocar a imagem. Pois bem, gente, a gente tem que fazer isso às vezes justamente para a nossa indignação não ficar adormecida, ela não ficar placada. A gente tem que cada vez mais estar nos unindo uns aos outros para enfrentar esse movimento tão estranho que nós estamos tendo aqui no nosso país, que é o gadismo, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!